Olá pessoal, eu sou a Tayana Cissegolo, médica veterinária que trabalha aqui na clínica Vichimania. Hoje eu venho falar um pouquinho para vocês sobre a importância de trazer um gatinho filhote para uma primeira consulta, a consulta bebê que a gente chama. Bom, na consulta bebê é onde vamos dar as primeiras orientações importantes para o filhote. Nelas estão o tipo de alimentação, por exemplo, é na fase de bebê que é importante oferecermos para os gatinhos diferentes tipos de alimento, alimento seco, alimento úmido, carnes, para experimentar texturas diferentes, sabores diferentes. O gatinho adulto, muitas vezes, quando não foi acostumado desde bebê com os tipos diferentes de alimentação, ele não aceita outra alimentação. Então, é importante conversar sobre isso em uma consulta bebê. É importante orientarmos sobre FIV e FELB, que são doenças muito graves entre os gatilhinhos, sobre a vacina mais adequada para cada gatinho, conforme o estilo de vida de cada família. é nessa consulta bebê também que, muitas vezes, a gente acaba orientando sobre a importância da castração, em que momento fazer, enfim. É sempre muito importante. Pensou em aumentar a família? Pegou mais um gatinho? Primeira coisa, leva para uma consulta bebê para que a gente possa dar todas as informações importantes para o seu filhote.